A CIDADE NO BRASIL 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 Vos dou o poder A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TODO MUNDO A CIDADE NO BRASIL VINHO 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 Da imundícia Mas ela vai perder O domínio Tem que entregar o domínio Aquele que é de direto A noiva precisa se levantar Mas ela está capturada E assim é um conflito E o filho de Deus diz Ninguém vai entrar na casa do valente Para poder repartir os bens do valente Se primeiro não maniatar o valente E o valente é maniatado com uma guerra Depois de ser vencido E assim a noiva será O despojo Será repartida Ou repartido O despojo repartido Mas essa guerra está a trazer consequências Conflitos Aflições Aquilo que vocês chamam de mãe natureza Está a gemer com dores de parto E toda a sua criação Com dores de parto Porque está a esperar A manifestação A revelação A apresentação Dos filhos de Deus Da noiva do Cordeiro É preciso que a noiva seja purificada Resgatada Liberta Purificada Lavada Para ser adornada Com ornamentos e adornos celestiais Celestiais Mas nesse momento está adornada Com adornos Que as trevas Da impureza Da imundícia Da prostituição Sim Pode meter seda Pode meter linho fino Pode meter ouro Prata Mas são ouro e prata Da imundícia Ouro e prata Da corrupção Ouro e prata Pereciva Mas a noiva precisa se ataviar Com vestimentas brancas Com brilho até os pés Que representa a santidade dos santos A beleza da santidade dos santos Sim Pureza Pureza Com linho fino Pureza Santidade Justiça Glória Glória a Jesus Cristo Para que o Senhor O noivo Possa vir encontrar A sua noiva Bem adornada Assim como o servo de Abraão Adornou 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 Rebeca A noiva de Isaac Oh Oh Isaac de Abraão Vem Vem tomar o teu reino E a noiva está a se aprontar A noiva está a ser chamada É chegada a hora É o chamado É a vocação da noiva Vinde a mim Vós que está cansados Oprimidos E eu vos aliviarei Aprendam comigo que sou manso E humilde de coração Oh noiva Oh noiva corrupta Vem Para voltar a ser outra vez virgem É possível Se ela foi violada Sim Em Cristo Jesus Se você é nova criatura As coisas velhas passaram E tudo se fará novo E tudo se fará novo Aí você se torna Uma nova criatura Sim Uma virgem Adornada Com ornamentos celestiais Santidade Santidade Pureza Para ver o noivo Sim Levantai as vossas mãos Aleluia para o céu Adorem Aquele que está vindo Vos buscar Ele foi vos preparar O lugar E ele disse Eu venho Para vos buscar Sim Mas ele já enviou O servo de Abraão O Eliezer Elezer já foi Para a terra de Pandarão Para a terra de Pandarão Para a Mesopotânia Para ir preparar Uma noiva Uma noiva Para Isaac E ele já chegou Já chegou A terra de Pandarão Já chegou A terra de Mesopotânia Já está a conversar Com os pais Da Rebeca Já deu ornamentos Já está vestida A Rebeca Está sendo liberta Está sendo consagrada Está sendo restaurada Resgatada Das mãos Do Imperador Da morte Mas muitos ainda estão No seu sono Acordem Seus sonolentos Pecadores O tempo está cumprido Aleluia Glória ao Rei Jesus Ouviste o povo da terra A terra tem que se calar E a terra está a ser destruída Por causa do pecado Na verdade a terra Não vai ser destruída Mas os poderes das trevas Estão a ser destruídos E as consequências São manifestos invisíveis Na terra Na terra Ai Você não pode imaginar Conflito na terra Conflito na terra Ditadura na terra Sim Falsa ditadura Vai dar lugar Glória a Jesus Cristo A liberdade dos filhos de Deus A liberdade dos filhos de Deus O aperto das nações A fome Catástrofes Queiros sociais Ecológicos Políticos Religiosos Naturais Tudo a mistura Guerras Violência na terra Rumor de guerra Preparação para a guerra Vulcões Terremotos Tempestades Furacões Ciclones Miséria Miséria Fome 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 Nunca Isso aconteceu em Angola Viu? Os caminhões Que levam comida Agora tem que ir Com batalhões de exército Para proteger os caminhões Porque o povo está a invadir Nunca suportar mais É fome Eu não vos avisei Doze anos de fome É só para começar Só vai terminar em dois mil e vinte e nove Em diante Dois mil e trinta Pronto Vamos lá Incluir dois mil e vinte e nove Como aqui no meio da crise Quem pode negar isso? Duvidem mais Vocês não disseram que eu era um maluco? Muitos até tentavam continuar a dizer que eu sou maluco Alguém disse Esse homem é um lunático O lunático fala assim O lunático profetiza e acontece O lunático Glória a Deus Opera milagres Um endemoniado É possível? Não, não, não No poder de Satanás E quem me convence do pecado? E o que opera milagres no poder de Satanás É porque são pecadores Vem e apresenta os meus pecados Porque quando você fala Que João Batista tinha demônio Tinha que mostrar Qual a causa Qual a característica do endemoniado Como João Batista O fato de não cortar cabelo Agora é lunático O fato de viver no deserto Agora é maluco Oh A história se repete hoje A história se repete hoje E vem João que não comia E não bebia E vocês disseram Eis aí o endemoniado Eis aí o endemoniado Eis aí o lunático Eis aí o maluco Veio o filho Que comia e bebia Disseram Está aí o beberão Comerão Comerão Beberão Amigo dos pecadores Publicanos Meratrizes Sim E ele disse Somente os filhos vão justificar A sabedoria de Deus Aleluia Mas os ímpios vão passar Impiamente Cometendo torpenza Dentro da religião E assim Os machados desceram Para cortar Todos os pecadores Incredos Todos os ímpios Todos os ateus Serás cortado Para que fique sabido Se o Senhor é Deus E ele me enviou Para vir restaurar Essa terra E por isso estou a destruir As obras do diabo Vossas igrejas estão a tombar Quem está a destruir Sou eu Duvide mais Onde estou mais a cauda Oh terra A terra está a gemer E todos os pecados Estão a ser desmascarados E os falsos profetas Estão a ser cortados E os seus pecados Estão a ser conhecidos E os políticos Sim estão a gemer Seus pecados Sendo revelados Crises Crises Conflitos Tudo isso São os tronos Estão a cair Cada nível Que se alcançar Todos daquele nível Tomam Cabeças cortadas Cabeças cortadas E a arrogância Dos arrogantes Vai cair por terra E a soberba Dos soberbos Vai cair por terra Já começou a cair E a libertação Dos filhos de Deus Custando o carro A própria terra A própria natureza Gemendo com dores De parto Porque os filhos de Deus Vão sair Vão sair Sair de onde? Das prisões Das cadeias O avô está suando Sair E eles vão sair Vossa casa Vai ficar deserta Vocês ainda vão me ver Vossa casa Vai ficar deserta E vocês vão me ver ainda A terra Nunca mais será a mesma Porque Deus enviou O homem para vir Destruir essa terra Não na sua totalidade Destruir Os soberbos Porque assim está escrito Aleluia Glória a Jesus E uma espada Traspassará A sua própria alma Para que se revele Se manifeste Se manifeste Os pensamentos De vários corações Aleluia E diz assim E este é para a queda De uns E para a elevação De outros tantos Em Israel Em Israel Mas antes disso Está perdido Está perdido Está perdido Está perdido Está perdido Está perdido Ouviu? E nós não vamos perder tempo Com os mosquitos Nem com as minhocas Nós vamos se levantar Contra as bestas Ferras do inferno E a guerra Está intensiva A guerra Está intensiva Nunca houve guerra Nessa geração Como essa Um conflito mundial Se levanta o arco-íris Mas as sete cores Serão cortadas As sete cabeças Os sete montes Vão ser esmagados Quem és tua monte grande Diante de Zorobabel Serás arrasada Como uma campina E ele vai vir Com aclamação Trazendo uma pedra Na sua mão Dizendo Graça Graça a ela A pedra que os edificadores Rejetaram E foi posta Como principal da esquina E isto foi feito Pelo Senhor E é maravilhoso Aos nossos olhos Ai daquele Que cair em cima Dessa pedra Ai daquele Que cair em cima Dessa pedra E essa pedra Está esculpida Com sete olhos Com sete olhos Com sete olhos Como sim Glória a Jesus Cristo Aquele cordeiro Que estava caído no chão Lá no trono E tinha sete chifras Sete chifras Sete chifras Sete chifras Sete chifras São os sete espíritos De Deus Que foram enviados Sobre a face da terra O espírito Do Senhor Jeová É sobre mim Ele me ungiu Para destruir As obras do diabo Na terra As obras do diabo Estão a ser destruídas Os macumbeiros A arrogância Da índia Vai ficar no chão A arrogância americana Vai ficar no chão A arrogância do Putin Vai ficar no chão A arrogância da China Vai ficar no chão A arrogância da União Europeia Vai ficar no chão A arrogância do Vaticano Vai ficar no chão Quem és tu? O Monte Grande Quem és tu? O Monte Grande O Monte Grande É Satanás Quem és tu O Monte Grande Diante de Zorobabel Diante de Zorobabel Diante de Zorobabel Serás arrasado Como uma campina Como uma campina Como uma campina Porque não é por força Não é por violência Sim É pelo Espírito do Senhor Os sete olhos Aleluia Glória a Jesus Cristo Enviado sobre toda a terra O Espírito do Senhor Está sobre mim Ele me ungiu Para destruir os montes Ele me ungiu Para destruir os roteiros E Ele me ungiu Para levantar os vales Levanta os vales Ó Senhor E os vales Estão a se levantar E os pequeninos Lhe está a ser revelado Mistérios Pois Jesus Exclamou E disse Graças Eu te dou Pai Porque tu escondeste Essas coisas Sabes E os nobres Inteligentes desse mundo Mas tu as tens revelado Aos pequeninos Aos pequenos Sim ó Pai Assim te apoio Você fazer Pois a sabedoria É justificada Pelos filhos Mas os nobres Os poderosos da terra Os sábios Segundo a carne Não vão apanhar nada Porque o orgulho deles Impede ver Deus Ver Deus Ouviste-se Somente os quebrantados De coração Os puros De coração Santidade Para ver Deus Os pecadores Soberbos Com as suas doutrinas De demônios Vão perecer Os reis Os reis Com seus feitiços Vão perecer Vão vir Resistam isso Uma profecia Que eu ponho no ar Resista isso Vocês vereis os reis A virem dobrar o joelho aqui Resistam isso Resista isso Daniel resista Põe no ar Para que naquele dia Todos saibam Que foi a boca Do Senhor Que isso falou E vão vir Como serpentes Como serpentes Como é que o serpente Vem? Arrastejando no chão E vão comer Barro Pão Como serpente E vão ter medo Do homem Os reis Muitos deles Serão ensinados Como disse o profeta Isaías Aquilo que não lhes foi anunciado E eles vão entender agora Ou então vão se converter Reis vão levantar as mãos Não todos Uns vão ser humilhados E outros vão levantar as mãos Para dizer Sou o Senhor e Deus Uma coisa nova na terra E essa coisa já foi conhecida Pois o Senhor Jovão Não fará coisa alguma Sem ter revelado o seu segredo A seus servos profetas Seus servos profetas Glória a Jesus Há um conflito na terra Sim Há um conflito É uma guerra pelos territórios Aquele que vencer Vai ser Aleluia ao Pai Aquele que vencer Vai ser o Senhor Aquele que vencer Vai resgatar Vai despojar Os seus inimigos Aquele que for vencido Vai pagar tributo Vai pagar imposto Sim Chegou a hora De envergonhar Satanás Antiga serpente Chegou a hora De destruir o diabo Chegou a hora De humilhar É o cumprimento Da profecia Do apóstolo Paulo Aleluia O Deus de paz Magará Satanás Debaixo dos vossos pés Debaixo dos vossos pés Pois de si Ao vem o libertador Aleluia Para desviar as impiedades De Jacó De Jacó Sim Aleluia Congrega ao Espírito Santo As ovelhas perdidas Da casa de Jarael Da casa de Jarael Da casa de Jarael Glória ao Rei Jesus O tempo está cumprido O Senhor se manifestou Na terra Sim É a destruição Do reino das estrelas Eles têm que esperar O tempo deles Tem o tempo deles Chamado a plenitude gentil Sim Eles não vão desaparecer Mas vão ficar calados Vão ficar humilhados Vão ficar com medo Terror 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 Temor Tremor na terra Glória a Jesus Como está escrito Na palavra do Senhor Bramio Leão Quem não vai temer Quem não vai temer Falou o Senhor Jovã Quem 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 não vai profetizar E o Senhor está de pé Esta hora O Senhor está de pé Abatendo os tronos Abatendo os montes Os lugares altos O Senhor está de pé As potestades estão a ser Esmiuçadas Esmagadas Os anjos caídos Estão a ser Sendo colocados No inferno Lá no abismo As águias do inferno Estão a cair Estão a tombar É a libertação da terra Oh terra Oh terra Chegou a hora Chegou a tua libertação Oh terra Chegou a tua libertação Oh terra Sim Essa guerra vai terminar Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Cristo No grande conflito Chamado Armagedon Armagedon Mas na verdade O grande conflito Não Armagedon Porque Armagedon É a guerra dos fracos É a guerra da carne Contra o espírito É impossível lutar Contra o espírito Ai de ti a carne E o próprio Deus fala Se você vir contra mim Com carros de guerra Eu vou jogá-los no fogo Se você colocar espinhos No meu caminho Eu vou esmagar os espinhos E vou passar Se você colocar muros Eu vou derribar as muralhas Glória a Jesus Não há murro Não há carro de fogo Não há fogo Não há água Não há rio Não há mar Não há espinho Que pode parar o rei da glória O Senhor dos exércitos Um zambi amulene Quem é semelhante como Deus Quem é semelhante como o Senhor Quem é semelhante como o João Com quem poderíamos lhe comparar Quem lhe deu para que lhe possa requerer Sim Aleluia Ele é Deus Ele é Supremo Ele é terrível Orenda coisa É cair nas mãos de um Deus Que está vivo E vive para sempre Que um dia morreu E no terceiro dia ressuscitou Como diz o profeta Solta as ânsias da morte Não puderam reter o rei O rei ressurgiu As trevas fugiram As portas do inferno fugiram O inferno fugiu E uma voz suou Oh morte Onde está o teu aguilhão? Oh inferno Onde está a tua vitória? Aleluia Aleluia Os inetrados espirituais Têm que vir aprender A palavra de Deus aqui Seus covardes Chegou a hora Estamos a terminar o ano 2021 E vocês vão ver 2022 É só aumentar Falei isso no ano 2020 E agora Em tudo O que não existiu no ano 2020 Está a existir agora Estou a falar As calamidades Os conflitos A violência As catástrofes Sim É a libertação Da terra A terra vai ter que gerar Vai ter que expulsar Vai ter que vomitar Os filhos de Deus A terra Estou a falar o mundo O mundo vai vomitar Os filhos de Deus O mundo O mundo Porque ele esprendeu Nas suas cadeias Nas cadeias do pecado É a libertação Da natureza É a libertação Da criação Porque Ele está presa Na mão do imperador Da morte E do seu sistema Agora o Senhor Levantou o homem Para vir lutar Contra eles E lhes vencer E libertar o povo Que está preso Nas mármores Do inferno Do inferno E o povo Que estava em trevas Viu luz Sim É preciso que a luz Brilhe Na sua plenitude Na sua plenitude Na glória plena Para que o povo Que está em trevas Que possa ver luz A Deus que habitam Na região E sombra da morte Também Glória a Deus Nas alturas Sim É a queda Durante as trevas Na terra E nas regiões Celestiais Claro Ficam com o inferno O inferno É a tua casa Pois está escrito Satanás Que o inferno Foi feito para você E os seus anjos Fiquem lá Em falta de respeito Vocês se moverem Na terra Porque a terra Foi entrega ao homem Mas por causa Da brincadeira do homem Você tomou Controle do homem Mas não te esquece Que o segundo homem O segundo homem O filho do homem Ele já veio resgatar E restaurar Aleluia A liberdade Seu filho vos libertar Verdadeiramente Vocês serão livres Para isso se manifestou Filho de Deus Para destruir as obras Do diabo E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Olha a libertação Olha a libertação Uma nova Páscoa Glória a Jesus A Páscoa dos gentios Pelo sangue de Jesus Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Enquanto estão falando Sangue Você não pode imaginar Rido e sangue Estão a bater no inferno Rido e sangue Estão a destruir Fortaleza Rido e sangue Estão a destruir Os tronos Rido e sangue Macumbeiros Estão a fugir Tem que se esconder No inferno Até lá no inferno O sangue está lá O inferno Está a ser visitado Com o sangue É 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 o sangue de Jesus O sangue do filho de Deus Sim Ninguém pode atravessar o sangue Ninguém Pode atravessar a barreira do sangue O sangue O sangue O sangue do homem de Golgota É pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pois está escrito E eles o venceram Pelo sangue de Jesus E pelo testemunho Da sua palavra E não amaram Suas vidas até a morte Quem poderia vir Lutar com um homem Que não ama Sua vida até a morte Quem E que tem o sangue Que foi perdoado Lavado E que tem a espada Do espírito Na sua boca Na sua boca A palavra do Deus vivo A verdade das verdades Sim Para esmagar Para destruir Fortaleza Sim Eles o venceram Pelo sangue de Jesus Pelo testemunho Da sua palavra Que é a espada Do espírito Na boca do crente E também Não amaram As suas vidas Até a morte Vocês amam As vossas vidas Vocês dizem Que Deus Os conhece Deus não conhece Quem ama a sua vida Ouviu Seus pecadores Deus Mata todos Que pregam O evangelho Da mentira Na terra Não mata As ovelhas De matança Mata todos Que pregam O evangelho Da mentira Na terra A não que eles Se arrependam Corta todos eles Não corta Os muçulmanos Não corta Os budistas Não corta Os adoradores De Allan Kardec Nem os Mariam Kari Sim E você pode dizer Como assim Não seria Aqueles não Aqueles não Aqueles não são Inimigos do evangelho Se dizem que o islão É inimigo do evangelho Mentira O islão não persegue o evangelho O islão persegue O falso evangelho Quero ver que o islão Venha me perseguir A mim Que prego Essa verdade O islão prega Persegue Os seus irmãos A prostituta E as suas filhas Os inimigos do evangelho São vocês Que pregam o evangelho Da mentira Poderoso Deus E agora Chegou a hora É a hora Da vingança Minha vingança E eu darei a recompensa No dia Que resvalar o seu pé No dia E vocês já resvalaram O vosso pé E assim O achado desceu Até vocês Corta todas as árvores Infrutíferas Que estão no altar Não estou a falar No altar santo Ainda tem na árvore Infrutífera A esses aqueles Popa Para que amanhã Ainda dão frutos Estou a falar Aqueles que Estão a insistir Pregando mentiras Nas igrejas de Satanás Que fizeram pacto Com o diabo Não conhecem Deus Corta eles Com o coronavírus Mas como assim O homem de Deus Faria isso Sim Porque esses são Problemas na terra Esses é que impediram A manifestação do reino Esses é que maniataram O reino A mãe deles Maniatou o reino E eles agora Vieram e ajudaram A mãe deles E maniataram O reino de Deus E disseram Oh Deus Nós te vencemos Ouviu? Disseram Vencemos Estamos a profanar A tua palavra Eu sou um morador Adorador de Satanás Mas prego a tua palavra Eu sou um adulto Fornicador Mentiroso Tem pacto com o diabo Mas eu pego em teu nome Eles falaram isso Agora veio o dono Está a dizer Minha palavra Glória a Jesus Será honrada Minha palavra Será respeitada Minha glória Ao treino darei Meu louvor Aos bandidos No gospel Não vou entregar Os bandidos Gospers Não Chegou a hora Minha vingança E a vingança Caiu sobre aqueles Que dizem ser irmãos Mas são devassos São mentirosos São idôlatras São feiticeiros Os pregadores Do diabo Do mundo E agora Ovis? Eu estive escondido Durante 17 anos E agora me revelo É destruir A prostituta E as suas filhas É despojar A prostituta E as suas filhas E aqueles Aqueles vão se converter Aqueles não são problema não Vocês vereis É massa Multidões e multidões Que um dia adoraram Os deuses estranhos Com as mãos levantadas Como no comando de Carmelo No dia do Carmelo Se Jovão é Deus Adorem-no E se Baal é Deus Então sigam Baal E o povo seguiu o Senhor E começou a aclamar No Carmelo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Mas tinha que vir o homem E o homem quando ele vem Sempre traz isso Viu? Toda vez que o homem Se levanta na terra É para destruir É para sujeitar É para matar Os mentirosos Que dizem que são de Deus Mas Deus nos conhece Fique na paz E eu vou fazer a última oração Que o Senhor vos guarde Vos livre de todo mal Tenha uma noite feliz Deixa deixar uma palavra Profética no ar A alegria Que está a invadir O teu coração agora Essa paz Do Espírito Você não vai se conter Não vai ficar tipo louco não Ou louca Mas é muita paz Até no sono Você vai sentir essa paz E na próxima Lá você conta o testemunho Até no sono Você estará dormindo Sentindo-se bem Sorrindo Receba Pois o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E ele carregou As nossas tristezas Em Golgota Receba Cobertura Proteção Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Você que está sempre A implorar por uma benção É isso que eu estou a fazer Receba isso Sem distinguir Sem falar nome Tu sabes E Deus também sabe Receba isso Receba Não importa Qual seja esse problema O meu Deus tem poder Sua palavra é poder Seu nome é poder Seu sangue é poder Seu espírito é poder Glória a Jesus Paz na terra Boa vontade de Deus Para com os homens Aleluia Mas quem tem problema De visão Então aceite aí Feche os olhos Sai da mão Sai Sai Abre os olhos Olha aí Olha para o altar Olha para o altar Não consegue ver de perto Na televisão Vejo as letras assim Todas fruscas E como é que você está a ver Aquelas imagens A imagem Estou a ver bem Estou a ver bem Sim estou Vai Estás livre Em Forte Reda Glória Em olhos também Eu preciso de 2 horas Seja liberto Seja liberto Seja liberto Cai Cai o demônio Está com fomitos? Isso Põe uma gota de azeite Na língua dele Obreiro Põe lá Isso Está livre Em nome de Jesus Também tem problema de visão? Visão Peito e a cabeça Demônio sai Sai Obreiro Escuta o demônio Está livre Demônio sai Demônio sai Demônio sai Demônio sai Qual é o problema? Onde é a dor de cabeça E dores nas vistas Fecha os olhos Sai 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 Um Dois Dois Já Receba Nova visão Abre o olho Olha para o altar Olha aí E agora? Estou a ver O céu 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 Na traqueia Tem que fazer uma cirurgia urgente Aonde? Na traqueia Na traqueia Receba 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 Sai Sai Diga 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 Amém Vai Qual é o problema da senhora? A visão Fecha os olhos Sai 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 E Sai Diga Estás livre Em nome de Jesus Cristo Diga Diga Sai Receba Cura Abaixa Atenção Amém Já não vai sentir mais frescura Fica quente agora Qual é o problema? Visão? Não consigo ver Nem escrever Não escrevo Nem leio Sem Sem óculos Sai 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 Jamba Continua a orar Em nome de Jesus Sai Vai Está curado a tua bebê Tem problema da visão? Estou a sentir peso Num lado só Dor na cabeça Levanta o lado Quando está a sentir peso Levanta a mão Três vezes Um Dois Três Procura o peso agora Procura E agora? Mais ou menos Mais ou menos Vai Está livre Qual é o problema de você? Visão Receba Em nome de Jesus Cristo Tem problema de visão? Receba a cura Olha a mamãe Receba a cura Olha a mamãe Receba a cura Quem? A perna dela move também coisas Óbvio? Sim Fecha os olhos Demão sai Sai do vento dela Sai E sai Está livre Diga aleluia Tira os oculos Você como é que vê aí? Sem óculos A distância Eu não consigo ver Vejo muito fuxo Bem fuxo Agora Receba a cura Volta a ver lá Sai da operação E agora? Estou a ver bem Bem forte Jesus Cristo Aleluia Tem problema de visão? Olha para mim Olha para o altar Como é que é? Eu só mandava assim para ler Para ler Receba a cura Em nome de Jesus De perto Receba a cura Só Receba a cura 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 Está livre Ok Os que acordaram com os dentes assim cravados Me atacaram na cama Que eu não conseguia levantar Não conseguia levantar? Não Acordaram com os dentes assim cravados Fecha os olhos Demão sai 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 Isso Queima Está livre Seja curada Sai 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 Um Dois Três E sai Está livre Como é que você sentiu? Eu te toquei e estava sentindo quem na barriga? Muito peso Um peso E agora? Brutal Bem leve Bem forte para a reina da glória Aleluia Em nome de Jesus Sai Agora aí Seja livre Em nome de Jesus Nova visão Sai 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 Agora aí Jamba Isso Queima 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 Tem problema de visão Isso Receba a cura Diga amém Nova visão Seja restaurada a tua visão Nova visão Glória a rei Jesus Cristo Nova visão Vai ler Vai Sai demônio Sai dele Agora aí Escute o demônio Sai 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 Agora aí Isso Sai Isso aí Sai dele Sai Seja curado Receba a cura Receba a visão Dor de cabeça Seja curado Receba a cura Agora aí Agora aí Olha aí Isso Agora Receba a nova visão É isso aí É visão Receba 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 Palmas para Jesus Para Jesus Qual é o problema Qual é o problema da mamãe Olha para ir para a porta da igreja Estás a ver bem Aí na porta Nada né Está a ver E qual é o problema que a senhora tem Está a ver fusco Está a ver fusco Seja livre Agora volta a ver lá Estou a ver bem Vem forte para Jesus Cristo Milagre Qual é o problema Problema de visão Olha para ir para fora Aquele sobrero Está a ver bem fusco Não Lá na porta Não Não está a ver Está a ver bem Então qual é o problema que você tem É de perto É de perto Sai 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 Espute o demônio Dica aleluia Qual é o problema de visão Sobrero de sinosite Sinosite Sente que No sentido Sim No sentido Não Quanto tempo estás assim Desde nós 10 anos Tens quantos anos 14 14 anos Aos 10 Perdeu O olfato Por causa de sinosite 4 anos Agora você vai receber A restauração da tua saúde Feche o sol Sai Sai Sinta o cheiro de azeite agora Está a ser Bem forte para a rede aglária Louve e sentiu o cheiro de azeite Problema da visão Nova Visão Agora aí Agora Agora Problema da visão Nova visão Agora aí Agora aí Agora Ora Ora batista Ora Ouvi Sente quem Não ouve É dor ou não ouve Não escuta bem Não escuta bem E agora Ah tá Está escutando bem Vem forte para Jesus Por isso Qual é o problema de vocês Não vejo bem ou longe De longe não vejo bem Olha pá Olha lá fora Lá fora Estás vendo a porta Bem frusco né Sim Dá uma aceita Essa menina lá na porta Estava tudo escuro Feche os olhos Sai Sai da vista dele Sai da vista Sai 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 Tem que Tem um problema das vistas Não vejo Principalmente de noite Seja curada Tem um problema das vistas Tem um problema das vistas Sai 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 Vem com a mão venas Vai Mão venas Tem que Tem um problema das vistas Problema do pente Seja curado Seja livre Isso Espírito de enfermidade Eu te repreendo Eu digo Sai Seja curado Diga-me Vim pedir oração Para minha mãe Que está sobre a divisão E meu pai Que acordou Com dor de estômago Está curado Está curado Tem problema de visão Sim Não vou ser culé Sem óculos E ver a distância Feche os olhos Feche os olhos Oh Deus A tua palavra diz Que aquele que der um pouco De água fresca A um profeta Na qualidade de profeta Não vai perder o seu Melavão Receba a cura Demônio sai 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 E sai Vai Vai ler agora Isso do cheiro Peso E o cu do mundo Abre a perna Sai Receba a cura Está livre Você Está muito pesada E os ouvidos também Está doendo Foi só Sai Sai E sai Você aparece Pergunta a ele Pergunta a o céu Como é que você senta agora? Estou me sentindo bem Passou A dor do ouvido Passou Um abraço Teu filho que anda na rua Vai voltar em casa Diga aleluia Vem forte para Jesus Comprima da mamãe É tua mãe? Põe a mão no joelho dele Põe as mãos na Seja curada Seja curada Seja curada Receba a cura Diga amém Temos aqui o testemunho da irmã Há quatro anos que ela não conseguia ler a Bíblia Irmã Qual o milagre que Deus fez na sua vida? Calma aí Há quatro anos que não conseguia ler a Bíblia Eu estive aí atrás Toquei nela Não é assim? É isso apóstolo Testemunho instantâneo Há quatro anos que ela tinha dificuldade de ler a Bíblia Apóstolo Irmã Conta-nos melhor Qual o testemunho Qual o milagre que Deus fez na tua vida hoje? Amém Bem seja louvado Eu sou a irmã Delfina Há quatro anos que eu não venho a meditar Não consigo meditar A Bíblia em físico Mas tenho meditado no telefone E na verdade No Zoom E há três semanas Que o apóstolo foi liberando a cura E muitas das vezes eu coloco Não de colocar na vista Coloco em outro lugar Que também tinha outra enfermidade Mas hoje o apóstolo Tocou-me Porque eu sempre pedi Que o apóstolo pudesse me tocar nos olhos E hoje o apóstolo me tocou Eu até fiz a experiência A irmã Delado foi acompanhando Que eu estava a tentar meditar Para ver se vou conseguir E assim que eu O apóstolo coloquei sentada Eu procurei meditar Estava a ler o livro Salmo 27 Que diz O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida O Senhor é a força da minha vida O Senhor é a força da minha vida Opa É a força Mais forte, mais forte Tem mais? Apóstolo A irmã Isabel Lopes Está aqui também comigo Para contar a maravilha Que Deus fez na vida dela O que aconteceu É que eu estava Estou doente Há três anos Espera Há três anos Que a irmã está doente O que a irmã tem especificamente? Sinto muita dor no envio Muita dor de coluna Fiz muitos exames Fiz muitos exames Muita consulta Até que mandaram Fazer o ataque Exato Mas, mas Mais uma vez E agora? E agora? Não, não estou aceitando Agora eu estou aceitando E esse fogo Ele viu novas De paixão Eu depois Eu estava saindo Falei de casa Fiquei no condomínio Direi Vi o sol Assim Com arroz Um aro assim Em fogo Depois eu para voltar Para casa Não estava a ver o caminho Até que cheguei Sabe? Como eu conhecia, né? Ver a minha porta Agora quando eu olhei na porta Eu não conseguia ver a porta E o varão da escada Ficou também Assim Verde Ficou de outra cor E o varão é preto O varão é preto Ficou tudo verde As nuvens caíram Eu disse A glória de Deus na terra E toda a terra Ficará sem da sua glória Dica aleluia Dica aleluia Dica aleluia Dica aleluia O terra Isto é avivamento na terra Amém O que aconteceu? Qual é o testemunho da mamã? Eu vivi muita coisa Como o apóstolo sabe Turbulência com a minha filha Nos três meses Ela se agitava A irritava-se com o marido Ela própria que ficava muito irritada Mas já lhe deixei calma Eu também O meu corpo Eu tinha mau cheiro Eu própria sentia o mau cheiro Tinha o marido da noite Isso tudo me passou Então depois comecei a ficar com medo Comecei a ter muitos ataques Porque quando eu orava muito Na madrugada também Eu tenho uma mulher Que me mandou mensagem Aposto A mulher que você engravidou aqui na América Ainda não explicasse isso aí Eu falei O que? Uma mulher Conta a história daquela mulher Como é que ela ficou grávida? Ela Ela vive em Boston Sim, vive em Boston E ela Estava sem priúdo E esperava Que O Tivesse livramento Para voltar a ter priúdo Para voltar a ter a regra A regra normal Sem regra Ficou grávida Mas sem regra Ela ficou grávida E o marido É que deu conta Estava dizendo Ô mulher Tens que te ver bem Que você está muito ranhosa Está estranha E ela Não Eu estou à espera do meu priúdo Porque o apóstolo me curou Para eu ter priúdo Quanto menos ela esperava A mulher disse que Apóstolo Eu estou na menopausa precoce E eu falei Vai voltar E vai engravidar Sabe o que Deus fez? Não voltou E engravidou Aplauda Estados Unidos Da América E agora Pense em Angola Já chegaste Cheguei Cheguei Mas Apóstolo Para vir para aqui Maravilha Eu cheguei Sábado Domingo de manhã Me preparei Bem até Mesmo com esse vestido Preparei tudo Minha irmã Apareceu Porque a minha irmã Está tudo Lá em casa Apóstolo Me preparei Para vir para aqui Minha irmã Está mesmo Passado Minha casa Vamos trocar Só de carro Apóstolo Não sei como é que foi Não trocou de carro Me deixou Saiu A mulher A mulher dela apareceu Saímos de lá O destino Ela vir para aqui Um monte de conversas O seu tempo passou Segunda-feira Eu tenho uns trocados Na pasta Se bem que já tinha tirado O meu dízimo Tirei o meu dízimo Separei Mas tinha mais Algumas notinhas Que eu Não sei Para me movimentar Para me manter em casa Apóstolo O envelope desapareceu Até o dízimo Levaram Não dízimo não Dízimo não Dízimo não Do apóstolo Estou a passar por uma tribulação E um ataque Nem dinheiro Tive para me movimentar Queria ir terça-feira Na reunião de mulheres Não consigo Não tenho dinheiro Nem saldo Nem nada Até nem estou a conseguir Entrar no zoom Para a oração de madrugada E o meu filho E o meu filho do quarto Gritou Mamã Apareceu Apareceu o que? O envelope da mamã Do dinheiro Está aqui O fogo de Jesus cresceu Glória ao rei a Jesus Glória ao filho de Deus Glória ao rei a Jesus A Jesus A Jesus A Jesus Não tens Aleluia Uma só palavra Até pessoas que perdem Que desaparecem E eu digo Amanhã Antes das 18 horas Estava em casa E ele vem se acompanhar Diga Amém Apareceu Glória a Deus É um sonho Que eu havia tido Com o apóstolo Marcelino Foi no meio de janeiro Em que eu estava No manto do Benfica Eu estava orando No período da tarde Depois decidi descansar E no momento Rapidamente Comecei a ter Uma visão Não sei se foi Uma visão Um sonho E eu vi Aparecendo o que no mundo Estava acontecer Um acontecimento global Mas eu via O apóstolo Marcelino Guiando multidões De pessoas Aqui apareceu Como se fosse Moisés A guiar o povo de Israel Mas tem um jovem Que eu creio Que ele é o filho Na fé Do Tibijosua Porque eu cheguei De ver aquele jovem No monte Ele estava Com o t-shirt Do Tibijosua Ele orava Para algumas pessoas Então na visão O jovem disse Para mim Jovem Não siga esse homem Eu disse Por que não devo Seguir ele Ele disse Porque ele não Legalizou a igreja dele Eu disse Ainda que ele Não legalizou A igreja dele Eu vou seguir E eu estava com Meu esposo Eu dizia Amor Vamos Vamos Temos que ir Com o apóstolo Então isso passou E agora O outro sonho Foi no mês de dezembro Em que eu via o apóstolo Na igreja Ele orava Para a multidão De pessoas E foi a segunda vez Que eu vi O homem de Deus Ou melhor Eu vi O apóstolo Marcelino Com outro homem ao lado Isso foi a segunda vez Que eu vi aquele homem Aquele homem Conseguiu ver o rosto Eu consegui ver o rosto Ele é totalmente Idêntico Ao apóstolo Marcelino Então a primeira vez Eu não consegui Conversar com ele Mas nesse segundo sonho Eu fiquei curiosa Eu disse Vou conversar com ele Então assim que eu Fui ao lado dele Ele estava sentado Numa cadeira Ele apreciava Atentamente o apóstolo Tudo quanto o apóstolo fazia Ele ficava atento Ao apóstolo Então eu perguntei a ele Eu disse Por que tu tem estado Sempre ao lado do apóstolo Ele disse É necessário que eu esteja Ao lado dele Para que eu possa acompanhar Todo o trabalho Que ele tem feito Então depois disso O apóstolo veio E orou Para mim E nessa madrugada De sexta-feira Eu tive também um sonho Eu estava com uma jovem Ao meu lado Estávamos a olhar para o céu E de repente Eu via um arco-íris Isso é o que eu perguntei Na jovem Tu vês o que eu vejo Ela disse Não, não vejo nada Eu disse Eu estou vendo um arco-íris Mas de repente Apareceu uma letra Em ponto grande Mas aquela letra Veio abreviado Eu vou dizer A letra A M G E L E eu sabia Que era Angola Porque aquilo veio Anglo Abreviação Eu disse Angola Angola Você não está sabendo Que eu estou a ver Ela disse Não, não estou a ver E logo Eu percebi Que aquilo era uma visão E no ano de 2020 Eu vou correr rapidamente Eu tive uma visão Em que Deus Havia comunicado para mim Que para além do Covid-19 Está para vir mais uma outra doença Muito terrível E que vai matar muita gente Mas Deus disse Para mim Filha Essa doença Que está para vir Vai atacar especialmente Aqueles que não tiveram Preparado na minha presença Então devem orar Mas eu acordei Muito atormentada Eu tremi A cabeça me doía fortemente Porque eu vi Muita coisa naquela visão A minha igreja Vamos ouvir O que está acontecendo lá fora Vamos Emílio O que está acontecendo Diga ao país O nome da pessoa Apóstolo Hoje tem muitos testemunhos Estamos aqui Para ler o testemunho Que veio da Suíça A irmã diz que A família dela toda Estava com coronavírus Mas a partir do Zoom O apóstolo ministrou a cura E toda a família Foi completamente restaurada Do coronavírus A partir da Suíça E ela diz que também Durante o culto da oração de hoje Ela foi curada Porque a visão dela Estava turva A visão turva E recebeu uma nova visão Recebeu uma nova visão Da Suíça Ela disse que estava com muita gripe E não estava sentindo cheiro nenhum Nem gosto Depois da oração do apóstolo Ela voltou a sentir o cheiro E o gosto novamente Muito forte Mas Jesus cresceu Também Da Namíbia Ela disse que Ela padecia de uma enfermidade Há mais de 20 anos 20 anos Quando o apóstolo orou Ela conheceu o apóstolo Por intermédio das postagens Do evangelista Daniel Vieira Ok E ela pediu para o evangelista Mandar o áudio ao apóstolo Lembro-me Exatamente Então ela disse que Depois de ouvir o áudio A enfermidade que ela padecia Há 20 anos Foi completamente restaurada Glória a Deus Aleluia Bem forte Eu me lembro como hoje Daniel é esse aqui Mandou-me A mensagem dessa namambiana A dizer Irmão Por favor Faça chegar isso ao apóstolo Eu passo para Deus Disse isso e aquilo E eu mandei um áudio Para Daniel E Daniel mandou para ela 20 anos depois Glorifique a Deus E ela disse que Também tinha HIV Tinha HIV Por causa da oração Ela só está esperando o teste Mas já não tem aqueles sintomas Do HIV Não sente mais sintomas Já não sente mais Eu sou o correio da glória Opa Eu glória Eu sida Eu sida Onde está tua força Mas quem Temos aqui a irmã Mingota Cruz Fala a partir da Irlanda do Norte Ela diz Rapaz amado apóstolo Depois do apóstolo ministrar A respeito do cheiro do perfume Eu também não sentia cheiro Mas a partir daqui da Irlanda do Norte Estou a sentir o cheiro É totalmente incrível esse cheiro Eu sou o correio da glória Mas apóstolo Para dizer também quanto ao cheiro A irmã que está no Lubango Também sentiu cheiro Temos aqui um testemunho Essa irmã que está em França Em Nantes Ela disse Eu vim testemunhar Porque estava Estou internada no hospital em França Mesmo com muita dor Eu estava a ver o culto Ela sentia muitas dores E depois de apóstolo ministrar A cura e libertação Todas as dores do corpo dela Sumiram instantaneamente Os médicos que estavam a preparar a medicação Para medicar ela Estão pasmados Como é que ela já está fazendo os movimentos Que não conseguia fazer Sem receber a medicação dos médicos Glória a Deus O impacto é maior lá do que aqui Meu Deus do céu Isso é um espelho O impacto é maior na Europa Quero ser a voz Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não tarda Quero ser a voz